Fala galera, ah moleque, o Brasileirão 2021 vai começar, é galera, Série B e Série A, Série B começa neste dia 28 e a Série A começa no dia 29, muita expectativa, muitos times já iniciando tenso, novidade não pode ter aquela troca a troca de treinador, tinha time que tinha 6, 7 treinador por campeonato, na quinta rodada já estava mandando o treinador embora, aí na décima quinta contratava outro, na vigésima mandava embora, ou seja, esta azul, que pra mim era uma bagunça, pra outros achava normal, mas pra mim era uma bagunça, não tem mais, muitos times dizendo esse vai ser o campeão, e outros dizendo esses vão cair, mas nada definido, nada, não tem nada definido, só muito achismo, só muito palpite, então o canal Resenha com Magalhães dá por aberta os trabalhos do canal no nosso sensacional e mais difícil campeonato do planeta, não confundam mais difícil com maior qualidade, maior qualidade é outra coisa, a gente não está falando de qualidade, que de vez em quando a gente fala assim, é o maior campeonato do mundo, o mais disputado, o mais difícil, aí não, mas tem o da Inglaterra, porra, na Inglaterra tem 4, 5 times que podem ser campeão só, no máximo, juntando no máximo, aí tu vai pra Espanha, tem uns 3 ou 4, aqui não, aqui tem uma porrada de time que pode ser campeão, lógico, está diminuindo, está diminuindo, mas mesmo assim, a disputa pro título, pra Libertadores, pra Sul-Americana, pra não cair é sempre um 6 ou 7, ou seja, mesmo que o nível técnico não seja dos campeonatos da Europa, alguns, tá, porque tem muita gente, ah, no campeonato europeu é tudo bom, tudo bom, cacete, tem os jogos do campeonato europeu que são horrorosos, eu acompanho alguns, são ruins a dar com pau, é ruim, tem um jogo na Europa ruim, mas tem muito jogão, né, porque tem muito jogador bom, e aqui também não é tudo de ruim, aqui fica animado, pontos corridos no início parece que vai meio assim, meio assado, demora um pouquinho a esquentar o campeonato de pontos corridos, mas é muito disputado. Então, está aberto os trabalhos do canal, aqui, no Brasileirão 2021, e eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que tal com seu time na Série A ou na Série B, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, é importante pro canal. E galera, galera que gosta aqui do canal, sábado que vem, sábado que vem, deixa eu ver até que dia é, sábado que vem é dia 5 de junho, dia 5 de junho, estarei participando da live do Bahia News, tá, do Bahia News, estarei participando na live, deve ser mais ou menos entre 7 e meia, 8 horas da noite, já me confirmou aqui, já tô com o celular aqui, ó, tá confirmado a minha participação, cadê? Aqui, ó, aqui, falei com o meu amigo Rafa Gordilho, fala Rafa, tamo junto, meu parceiro, sabadão eu tô aí com tudo, irmão! Ah, vou falar tudo que posso e que não posso, mas na verdade eu vou dar a minha visão, tá aqui do Sudeste, do Sudeste, uma visão fria, apesar de amar o Nordeste, mas vou fazer uma análise fria, de todas as perguntas e tudo que queiram saber, do meu ponto de vista, em relação aos times do Nordeste, principalmente o Bahia. Então, galera, sábado que vem, dia 5 de junho, estarei participando desta sensacional live aqui do meu amigo Rafa, tamo junto, no nosso Bora Bahia Minha Porra News, BBMP News, tamo junto, parceiro, tamo junto, tamo junto, tamo junto! Eu falo pra tu, Rafa, fala tu que eu tô cansado, rá, moleque! É, parceiro, tamo junto aí, falando do Bahia e dos assuntos que quiserem. Pode mandar pergunta, que saiba que comigo eu respondo. Caso eu não saiba, eu vou falar, não sei, simples assim, eu vou perguntar aos universitários, mas, geralmente, a gente responde tudo que se pergunta, dentro de uma visão, tá? É, minha, sobre futebol. Então, espero que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-99-22-54-512, que tá aqui embaixo, na descrição do canal, o WhatsApp é o número do nosso Pix, se você quiser ajudar o canal através do nosso Pix, é o número do WhatsApp. Você pode ajudar o canal a se tornando membro do canal, também ajuda muito o canal. E, pra lembrar, o canal Resenha com Magalhães tem uma liga no Cartola, o nome da liga é Resenha com Magalhães. O nome da liga é Resenha com Magalhães, é uma liga fechada, tá? Essa liga é fechada, precisa da autorização pra entrar. Se você quiser participar, entra no nosso WhatsApp, que eu vou direcionar pro WhatsApp do Cartola, e lá tem todas as explicações. Mas por que que é fechado? Porque a gente tá pedindo a contribuição de R$10,00 por mês, pra todo mundo que tá participando, pra gente poder reverter esses valores em premiação. Exemplo, já tem 10 participantes. Exemplo, 10 participantes. Cada um dando R$10,00, tem R$100,00. A gente vai pegar esses R$100,00, vai dividir por premiação por mês, e vai separar um valor pro final do ano. Porque todo mês o primeiro colocado vai receber a premiação. E no final do ano, no final do campeonato, os três primeiros na pontuação geral ficarão com o prêmio. Então, primeiro, segundo e terceiro colocado, também receberão um prêmio. Então, esse valor a gente vai juntar, vai tirando a partinha pra todo mês, e a outra parte a gente guarda pro final do campeonato. Então, galera, vamos pra nossa vinheta do Brasileirão 2021, e após, vamos falar desta primeira rodada do Brasileirão. Roda a vinheta, moleque! Ah, moleque! Então, vamos lá, galera, sem demora. Bom, os 20 times do Campeonato Brasileiro, é... O América Mineiro, olha o Lisca doido, tem gente desdenhando. O América Mineiro não é essa molezinha. Olha o que eu tô falando. Não é essa molezinha. Depois diz que eu não avisei. Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, que teve uma grande participação na Sul-Americana, o Atlético Goianiense, uma grande participação, o Atlético Goianiense, que está classificado na Sul-Americana, a paz oitava e de final, parabéns. Atlético Mineiro, que é o melhor brasileiro, ou seja, melhor brasileiro não, é o melhor de todos da Libertadores, está em primeiro lugar, ou seja, ele tem vantagem contra todo mundo. Parabéns ao Galo. Temos o Bahia, bora, Bahia, minha porra, Bahia, Bahia, Bahia. Abre o teu olho. Eu tô de olho em tu, em Bahia. O Bahia, que infelizmente foi eliminado a Sul-Americana, mas vem com a credencial de campeão da Copa do Nordeste. O Ceará, que tem que se reestruturar, juntar os cacos, passou por três decisões, infelizmente não ganhou, perdeu a Copa do Nordeste, perdeu o campeonato cearense, e acabou não se classificando para as oitavas da Sul-Americana, montou um grande elenco. Ceará, campeonato brasileiro não precisa de time só, precisa de elenco. O Ceará montou um elenco. Campeonato brasileiro não se ganha apenas fazendo festa porque ganhou um jogo. tem que se ganhar vários. Não jogue o campeonato brasileiro pensando em ganhar um jogo. Eu vou dar um exemplo. Teve um monte de time que falou o seguinte, olha lá, ganhei do Flamengo duas vezes. E daí? O campeão foi o Flamengo, e alguns times que ganharam do Flamengo brigaram para não cair. E aí? É campeonato de pontos corridos. entendam. Quando eu falo isso, não estou menosprezando não. É que se vão... Ah, ganhamos do Palmeiras, ganhamos do Flamengo, ganhamos do Atlético Mineiro. Pô, mas ganhou um jogo. Perdeu a maioria. Adiantou o quê? Pontos corridos. Isso vale tanto para a Bahia quanto para a Ceará. É pontos corridos. Não é um jogo, não é da vida por um jogo. É por 38 rodadas. Beleza? Aí temos a Chape, a grande Chape, voltando aí para a Série A. Chape que... O Brasil inteiro abraçou a Chape depois daquela... Traz, daquele trágico acidente. A Chape volta, a gente espera que a Chape volte com força para brigar para ficar. O Corinthians, que decepcionou bastante aí. Sua torcida, torcida com a pulga atrás da orelha. Agora com o Silvinho como treinador. Vamos ver o que o Silvinho faz. O Silvinho estava lá na Europa. Dirigiu o time na Europa e não foi muito bem. Não ficou tanto tempo assim. Vamos ver o Silvinho aí no Corinthians. O Corinthians, que na Sul-Americana foi eliminado precocemente, mas as duas últimas rodadas acabou ganhando. Vamos ver o Corinthians. Vamos ver o Corinthians. E vou falar. As coisas estão mudando no Campeonato Brasileiro. Esse papo de time grande, eu tenho camisa, não está adiantando muito. Já adiantou mais. Não adianta ser time grande, ter história, ter camisa e não tiver futebol. Se não tiver time, briga para não cair. Lá na Série A, na Série B, tem Cruzeiro, Vasco e Botafogo. Eu tenho camisa, não adiantou porra nenhuma. Estão lá. Abriu o olho, Corinthians. Temos o Cuiabá. Cuiabá campeão regional. Cuiabá, que está contratando, contratou bastante. Vai, lógico, é o Caçula. O objetivo do Cuiabá principal é permanecer. Ele tem que permanecer para criar casca na Série A. Essa é a verdade. Ah, o Cuiabá vai chegar? Não. O Cuiabá tem que ter o pezinho no chão para dizer, estou chegando agora, vou tentar permanecer. E não é menosprezo nenhum. Temos o Flamengo, o último campeão brasileiro. Na verdade, o Flamengo é bicampeão brasileiro. Entra aí para tentar o tri do Campeonato Brasileiro. Está na Libertadores, está na Copa do Brasil. Flamengo, um dos times desse campeonato brasileiro a ser batido, tem um problema grave defensivo, vai perder muitos jogadores para a seleção, pode perder alguns jogadores vendidos. O Flamengo é forte, mas ainda é um ponto de interrogação que, sinceramente, a gente não sabe o que vai acontecer com o elenco do Flamengo, mas que a tendência é que dispute o campeonato, dispute o título, é o que a gente imagina. Se vai ganhar, é o último dos 500. É igual o Atlético Mineiro. Está forte, vai ganhar, é o último dos 500. Mas a gente acredita que dispute. Tem o Flusão, o Flusão que está arrebentando na Libertadores. Arrebentando na Libertadores. É, galera, ninguém levou fé no Fluminense, primeiro do seu grupo onde tinha o River. Fluminense que ninguém levou fé no passado, chegou a Libertadores, não levaram fé no Fluminense no grupo. Fluminense o primeiro colocado, tem um time enjoado e principalmente o time do Fluminense é competitivo. Ele pode não ganhar, mas ele compete sempre. Isso é fundamental. Então, temos o Flusão, temos o Fortaleza, o campeão cearense aí, o Fortaleza, com agora, com o Voivoda, né, foi campeão, pá, mas eu ainda prefiro dar uma esperadinha, porque é campeonato brasileiro, ele não tem experiência nenhuma no campeonato brasileiro, a gente tem que esperar, o campeonato é sugado, tem aí a Copa do Brasil de novo contra o Ceará, os jogos, então vamos devagarzinho com o pé no chão, mas montou também um bom elenco, o Fortaleza, da mesma maneira que o Ceará e o Bahia, a torcida do Nordeste acaba sendo muito machucada, cria uma expectativa muito grande e o time não rende, torcida nordestina, um pouquinho mais de pé no chão, galera, um pouquinho mais de pé no chão, devagar com a dor, quando eu falo algumas coisas dos times do Nordeste, é porque eu tenho uma visão daqui do Sudeste, do que o Nordeste pode fazer, do que o time do Nordeste pode fazer, muitas das vezes a torcida acha que o time é espetacular, mas é espetacular a nível regional, para nível nacional é outra situação, eu sei que é difícil de vez em quando de entender, acham que a gente está menosprezando, eu não menosprezo o Nordeste, vocês sabem disso, eu não menosprezo ninguém, muito menos o Nordeste, então o Fortaleza entra no campeonato aí para tentar, há libertadores, vai conseguir, é onde que entra, mas vai tentar, igual o Ceará e Bahia, temos o Grêmio, ah moleque, o Grêmio na Sul-Americana, ficou fora da Libertadores, ninguém esperava, mas está na Sul-Americana, classificado para as oitavas, Copa do Brasil, e acredito que o Grêmio este ano, pelo fato de não estar na Libertadores, não é que vai menosprezar a Sul-Americana, não é, mas pelo fato de não estar na Libertadores, eu acredito que o Grêmio deu uma atenção muito maior ao Campeonato Brasileiro, acredito que o Grêmio chegue para disputar o título do Campeonato Brasileiro, acredito, junto com o seu arqueival internacional, que está na Libertadores, vai ter que se dividir aí, mas também chega para brigar, pelo título, Inter, Grêmio, Flamengo, Vagazim, comendo pelas beiradas, pode ser o Fluminense, Atlético Mineiro, isso aí eu já falei em cinco, aí temos o Juventude, Juventude é outro que, não menosprezando, chega para tentar permanecer, é os que eu vejo, Cuiabá e Juventude, chega para tentar permanecer, igual a Chape, chega para tentar permanecer, para criar casca, aí o América Mineiro, eu vejo o América Mineiro numa outra situação, eu vejo o América Mineiro numa outra situação, tá, é, então o Juventude, temos o Palmeiras, o campeão da Libertadores, nas oitavas da Libertadores desse ano, foi, não, o vice-campeão foi o Internacional do Brasileiro, time muito forte, goleano, um elenco legal, o seu treinador, Abel, de vez em quando, fala demais, chora demais, mas, está se saindo, um bom treinador, não é um burro com sorte, como muitos falam, não é, mas também não é tudo que ele acha que é, ele é bom treinador, mas não é tudo que ele acha que é, mas o Palmeiras chega pelo elenco que tem, para também disputar o título, temos o Bragantino, que surpreendeu todo mundo, e está na oitava de final da Sul-Americana, olha o Bragantino aí, gente, a mulher, abre o olho com o Bragantino, Bragantino vem forte, tem jogador de qualidade, Bragantino, segundo ano, permaneceu, segundo ano, vai entrar firme para brigar por libertadores do Bragantino, escuta o que eu estou falando, Bragantino briga por libertadores, temos o moleque santo, moleque da vila, santo que tem alguns problemas aí, mas sempre está aprontando, foi eliminado da Libertadores, ficou na terceira colocação, agora vai entrar na Sul-Americana, que não vai ser fácil, é mais um brasileiro, agora teremos quatro na Sul-Americana na oitava de final, o Santos, grande Santos da vila, Santos de Pelé, de Neymar, grande Santos, estamos juntos, o esporte recife que dos nordestinos é o que mais me preocupa, é o que mais me preocupa que infelizmente o esporte recife entra de novo para brigar, para permanecer na Série A, então eu já defino aqui, eu olho de cara assim, para mim, Cuiabá tem que fazer um campeonato para permanecer, Juventude para permanecer, Chapecoense para permanecer, e o esporte recife para permanecer. E o último time dos vinte é o São Paulo, campeão paulista, depois de muito tempo o São Paulo é campeão, foi o único time dos brasileiros na Libertadores que ficou na segunda colocação, tirando o Santos que foi eliminado, todos os outros ficaram em primeiro lugar, o São Paulo ficou em segundo, eu achei, inclusive que o São Paulo ia fazer a melhor campanha, até me deu uma decepcionada, é um time bom, encorpado, mas que não é tudo que acham o time do São Paulo de vez em quando dá uma subida no salto, dá uma subida no salto, bum, cai, aí tem que se reerguer de novo, se parar de subir no salto, disputa o título também no São Paulo, e os jogos são o seguinte da primeira rodada, Cuiabá e Juventude no sábado às 19h, Bahia e Santos às 20h no sábado, São Paulo e Fluminense encontro de tricolor, paulista e carioca no sábado também, sábado três jogos, e no domingo temos 11h da manhã Atlético Mineiro e Fortaleza, às 4h da tarde Flamengo e Palmeiras, os dois últimos campeões da Libertadores, é só para já jogar um salzinho, né? Temos no domingo às 16h também, Ceará e Grêmio, às 18h15, Corinthians e Atlético-Uniense, temos domingo, Chapecoense e Bragantino, Atlético Paranaense e América Mineiro, e fechando a rodada Internacional e Esporte. Todo mundo iniciando o campeonato com o que tiver de melhor e que tenhamos um Brasileirão show, show, show de bola, moleque! E com novidades aqui no canal Resenha com Magalhães, novidades em relação a equipamentos, se Deus quiser os equipamentos vão ajudar a fazer live show de bola, live com um pouquinho mais, um pouquinho mais profissional, As nossas lives são sempre muito amadoras, eu sou amador, mas estou tentando aprender a me tornar profissional. Se Deus quiser vai dar certo e eu conto com vocês. Está aberto o Brasileirão 2021 aqui no canal Resenha com Magalhães. Um abraço, até mais, valeu, tamo junto, maluco! E sábado de domingo tem resenha, tem jogo, até resenhar, moleque!